O Governo decidiu hoje a localização e denominação do novo aeroporto de Lisboa. A determinação de um plano de obras para o aeroporto Humberto Delgado. E a conclusão dos estudos para a construção de uma terceira travessia do Tejo e a ligação de ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. No que diz respeito a infraestruturas aeroportuárias, rodoviárias e ferroviárias, o Governo decidiu hoje o seguinte. Em primeiro lugar, aprovar o desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa com vista à substituição integral do aeroporto Humberto Delgado no campo de tiro de Alcocete e atribuir-lhe a denominação de aeroporto Luís de Camões. Em segundo lugar, determinar o desenvolvimento de um plano de obras no aeroporto Humberto Delgado, que dê cumprimento aos investimentos adiados para a qualificação dos serviços já prestados. E lhes acrescente investimentos que permitam maior capacidade operacional em movimentos por hora. Em terceiro lugar, mandatar a infraestruturas de Portugal S.A. para concluir os estudos necessários para a construção da terceira travessia do Tejo e da ligação ferroviária de alta velocidade de Lisboa até Madrid. O interesse nacional não reclama apenas uma decisão. Reclama, isso sim, que se tome a melhor decisão com base na melhor informação. O Governo pretende fazer uma gestão rigorosa dos recursos públicos e alavancar um ciclo de prosperidade duradouro e sustentável em Portugal. Estas infraestruturas trarão mais comodidade aos portugueses e àqueles que nos visitam. Estas decisões estimulam a competitividade da nossa economia, aceleram a capacidade de atração de investimento e crescimento e promovem também a coesão territorial. No que diz respeito ao enquadramento das decisões e, em especial, da opção de localização do aeroporto, gostaria de destacar ainda o seguinte. O Governo assume o aeroporto único como a solução mais adequada aos interesses estratégicos do país. Alcochete, em particular, garante margem de expansão física, acumulação de procura até praticamente o trículo da atual, a salvaguarda da manutenção e do crescimento possível do hub da TAP em Portugal, o fomento da capacidade intermodal de todo o nosso sistema de transportes. Esta solução gera ainda efeitos macroeconómicos no chamado Arco Ribeirinho do Sul, criando uma nova centralidade económica e social. É um projeto que se irá desenvolver em terrenos públicos e que assegura a sustentabilidade, tendo já, como é conhecido, tido uma declaração de impacto ambiental que, entretanto, caducou.